Muito bem pessoal, vamos fazer o teste agora aqui do suporte de retrovisor, como prometido para vocês, vocês vão dar o feedback aí sobre a imagem desse suporte aí, beleza? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui do suporte do retrovisor, que eu fiz o unboxing aqui no vídeo e vocês irão aprovar aqui se é bom ou se é ruim. Eu acho que está tremendo um pouco, está tremendo um pouco a imagem, vamos ver depois na edição como vai ficar, estamos passando aqui na cidade de Timbó, Santa Catarina, hoje é um feriado nós estamos passando na rua aqui, a avenida está bem tranquila e é isso aí, vou fazer um vídeozinho até ali na frente só para a gente ver aqui como fica a imagem com esse suporte aqui, tá? Se você está chegando no vídeo aí pela primeira vez ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva e peço a você também que deixe o like aí, né? Para ajudar o canal aqui, né? Cada vez que você deixa o like aí estará ajudando o canal Silvano Almeida a crescer. O YouTube entende, né? que você está deixando o like aqui, ele vai divulgar mais os meus vídeos aqui, né pessoal? E eu ficarei muito grato com a colaboração de todos vocês, né? Então é isso aí pessoal, é só um vídeo teste aqui para a gente ver como fica as imagens aqui e eu vou ficando por aqui. E agradeço a todos vocês por acompanharem esse período aqui, né? Então valeu, tchau!